MÚSICA MÚSICA Salve salve galerinha, Roosevelt Potter de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne É isso aí galerinha, tô aqui de volta com mais uma bela build Uma nova, uma bela build aqui de martelo galerinha É uma build aqui que eu montei pra tá encarando o Zinugre Belezinha galerinha, então é uma build de martelo É onde a gente vai tá encarando o Zinugre É, eu vou tá mostrando a build aqui a vocês e vou tá falando dela também Logo em seguida encarando o bichão Beleza galerinha, mas lembrando a vocês antes disso Não esqueçam daquela chinelada no joinha Que poder compartilhar meu trabalho Chamar a galerinha pra vir conhecer meu canal, né Se inscreverem se estiverem gostando Eu agradeço de coração Lembrando também que eu faço lives, né Lives aí Finais de semana, sexta e sábado A partir das 17 horas galerinha Belezinha? Bom, dito isso, vamos lá conhecer a bela build aqui de martelo Bom, galerinha, nessa build aqui que eu montei pra tá encarando o Zinugre Eu tô utilizando o gelo martelo da Saf, né Que a gente farma lá na Saf Giva Então, ele é esse martelo aqui, né Ele tá com ataque de 1451 A fiação dele é branca Uma fiação aí bem bacaninha Bem legalzinha 15% de afinidade, elemento gelo 480 Ele vem com engaste nível 4 Defesa, mais 15 de defesa Habilidades peças, eu botei ali Melhoridade de engaste nível 3 Pra botar mais engastezinho ali Aumento de ataque 5 Mais aumento de elemento Aumento de elemento e também 3 aumentos de elemento, galerinha Então, esse aqui foi o que eu fiz Com a habilidade de peças E nas terras-guia eu mantenho um pouquinho a afinidade E também a defesa Então, ficou aí Nessa... Com essas características ali O amuleto que eu tô utilizando É o amuleto de mestre Amuleto de mestre nível 5 Temporal e o manto anti-raio São os manto que eu tô utilizando E o 7 é esse daqui, galera Tô utilizando aqui 3 partes aqui Do Fatalites, né? 1 gama e 2 beta E 2 partes aqui, né? Gama da Velcana, galerinha Vamos lá, vou tá falando de cada parte aqui De cada monstro aqui do 7 No elmo Eu tenho aqui Resistência a atordoamento Que eu acho bem interessante Nível 3 O bloqueio Tá aqui, a gente não vai usar bloqueio Mas é mais resistência a atordoamento O engaixo nível 3 e 2 engaixos níveis 2 O peitoral da Velcana Eu achei interessante Pelo fato de ter ataque de gelo Nível 3 Então eu achei bem legal Já que o martelo tem elemento gelo Já temos ali ataque de gelo nível 3 Mais um engaixo nível 4 Nível 2 e um nível 1 O avan braços gama também da Velcana Pelo fato de também ter ataque de gelo nível 3 Aí já fecha o máximo, né? Nível 6 de ataque de gelo Mais um engaixo nível 4 e um nível 3 Aí também tem aumento de regeneração Aqui No cinturão Farpa de dragão beta mágica Do Fatality Olho crítico nível 2 E 3 engaixos níveis 4 Galera, é muito bom mesmo Aqui o set do Fatality E pra fechar Os pés aqui Nessa perneira do Fatality Aqui Que tem tempo de esquema nível 1 E mais 3 engaixos ali Níveis 4 Então é muito bom Mesmo aí o set do Fatality Galera Tá aqui o set aqui Pra essa build Que eu montei aqui Pra tá encarando o Zinogre, né? Agora vamos para os adoros, meus Vamos lá Bom, é... No Martelo, galera Eu botei Proteção Desafiante E mais uma joia desafiante Aqui também É... No Elmo 3 joias desafiante No Peitoral Ataque Glutão Eu acho interessante Botar Glutão Né? Então eu botei o ataque Mas o Glutão É mais pelo Glutão Então meu Glutão Se eu não me engano Tá nível 2 É... Também uma joia atenuadora E uma vitalidade aqui No Avon Braços Proteção e Crítica E também atenuadora Aqui no... No cinto não Vitalidade atenuadora Vitalidade crítica Joia dura resistência a raio Também eu acho bem legal Deixar, né? Contra o Zinogre Pois ele tem aí O seu dano, né? De elemento raio Então a joia dura Resistência a raio ali Temos uma resistência a raio ali De mais 20 Fora defesa Mais 10 Então eu acho bem legal E pra fechar as perneiras Manutenção e Crítica Proteção e desafiante Duas proteções aqui E desafiante Galerinha Que eu deixei aqui No manto Dois ataques Dois nocautes Aqui Então tá aqui Os adornos, né? As joias que eu tô utilizando Nessa build É... As habilidades ficaram daquele jeito Antes disso A minha defesa, né? Eu não falei da defesa Do... 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 Aqui da build, né? Minha defesa de 1016 Menos 9 fogo 10 água 24 raio, né? Pelo fato de ter a joia Dura resistência a raio 8 gelo E menos 14 dragão Galerinha A... Bem... As minhas habilidades São aquelas ali Olha o crítico 7 Agitador 7 Ataque de gelo tá 6 Benção divina 4 Resistência a tordoamento 3 Reforço de vida 3 Amorita a regeneração 3 É... Resistência a raio 3 Crítico Exploração de fraqueza Saque crítico Também níveis 3 Bloqueio Tá vindo ali Do... De partes ali Da... Do set É... Reforço de vida nível 1 Tempo de esquiva 1 É... O glutão Tá nível 1 Preze ferramenta Nível 1 E atordoamento Nível 2 Galerinha Então esse aqui É o set Que eu montei Galerinha Pode estar encarando aí Os inogre aí Né... Aquele zinogrezinho Normal Agora vamos lá Vamos estar encarando O bichão agora Galerinha Belezinha Bora lá E... Deixa eu ver se eu tenho Uma joia aqui De proteção E glutão Eu acho que seria Bem mais viável Porque se eu tivesse Proteção e glutão Eu fecharia Tem bênção divina Galera Deixa eu dar uma olhada Aqui Eu acho que eu não tenho Né... Tem artesanato Nocaute É... Infelizmente Eu não possuo proteção E glutão Tá bom Bom Então é isso aí Galerinha Bora lá agora Partir para o zinogre E vem comigo Bom galera Chegamos aqui No zinogre Vamos encarar o zinogre Aqui na arena Né... Que eu acho bem interessante Faz... Eu não encarei Eu nunca encarei Um lixo aqui na arena Né... Então vamos estar encarando Aqui o zinogre Aqui na arena Vou deixar Achar uma pedrinha Por aqui Vai zinogre Manda ver Deixa eu só achar Uma pedrinha aqui Que eu não estou achando Eita zinogre Tá brabo mesmo Eita O bicho tá brabo Vira aí Que eu já comecei Já tomando Aqui um sarrafo Do zinogre Ah Eu não sei Onde tem pedrinha Ah Tem a maquiagem Vem agora Bichão Vem Eita zinogre Ele tá bem ativo Não tem problema não Meu querido Vambora Tentar pegar ele aqui E tacar na parede Tá muito bichão Pra meu gosto Dá um sossega leão Nele Tá muito bichão Zinogre Tá muito bichão Toma 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 Peguei Peguei pelo Pela cauda Galera Bom Nossa resistência Tá muito boa Galera Tá bem interessante O ataque também Tá legal Tá legal Nosso ataque Começamos ali Tomando ali Um Umas pancadas Aí do zinogre Mas Tamo aí Tão bacana Tá bacana Bora Bora Agora é minha vez de bater né galera, poxa, agora é minha vez, é só ele parar de correr, tá correndo muito, beleza, já vou pegar aqui pra tacar ele na parede pra me dar uma oportunidade, é agora, vamos lá, vou dar aquela fiada na arma galera, se ele deixar né, vou tentar de novo, se não deixar vou pegar ele, ah vou pegar agora. Ah, tava longe demais, não tem problema não, tava longe, tava longe, que pena. Mas tá bom hein galera, olha só que beleza, tamo quebrando, tamo quebrando. Tá quebrando, bichinho tá quebrando. O que interessa é quebrar. Temos uma boa resistência aí, por isso que é bom botar resistência raio galera. Por isso que é bom, bem interessante, bem interessante no Zinugre. Ah, bolinhas, bolinhas de raio me atrapalharam. Não tem problema não. Pegamos de novo. Tá bom Zinougar é bem chatão Pra pegar Ele não para E aí bichão Para só no lugar Como é que eu não vou te pegar E tacar na parede Agora vai Demorei Demorei a pegar Vou tentar Agora ele está ativo Agora não vai dar Tem que esperar ele parar de correr Tem que esperar ele parar de correr Tá bom Mas estamos com uma boa resistência Como eu já tinha dito O ataque também está muito bom O ataque é elemento gelo Ah Vixe Vixe Bota o bonequinho aí Tá bom Quebra o buffe Então vou pegar e atacar na parede, ae garota Bora Bom, quebrou mais uma coisa aí dele Os dois chips quebraram, galerinha A fiação da arma, galerinha, é aquela fiação branca Mas não é aquela fiação boa Né? Não é aquela fiação legal Mas quebra o galho, quebra o galho Entendeu? É aquela quebra galho Aquela fiação quebra galho, né? Mas se vocês quiserem aí ter uma fiação melhor Né? Pra arma Utilizem quatro partes aí Do set do Fatalis Que também pode ser legal Entendeu? Quatro partes aí do set do Fatalis Pra pegar aí É... não, quatro partes é Quatro partes, mas com O peitoral Né? E o avan-braços que tem artesanato Quatro partes não, duas partes Duas partes do Fatalis com artesanato, galera Aí fica legal Fica legal também Entendeu? Fica bem bacana É bem interessante também Pra mim tá legal Eu... tá legal Mesmo com essa fiaçãozinha aqui Mais ou menos Não tá tão ruim Não tá ruim O chato é você afiar a arma aqui Tem que esperar o momento certo Esperar ele parar de bater Pra eu poder afiar a arma Pronto Espinha de peixe A mola que eu esqueci que eu tinha Puxa Puxa Não foi Demorou muito Puxa O bicho virou errado Sem problemas Sem problemas Cai de novo Pronto galerinha Zinougra Com essa buildzinha Bem bacana Bem legal De começo Zinougra Partiu pra cima Mesmo com tudo Mas tá aí Temos aí um bom ataque Quanto o Zinougra E a boa defesa Também O ataque Elemento Gelo Tá bem bacana Ajuda bastante No máximo E é isso aí Folho crítico Agitador Também é legal A benção divina Nível 4 Resistência a raio E aquilo que eu falei Galerinha Se vocês quiserem Utilizar Artesanato Porque a afiação Da arma não é muito boa Utilize duas partes Aqui Do fatality Que é o peitoral E avan braços Que contém Não É o peitoral Se eu não me engano É o peitoral E perneiras Alfa Alfa mais Partesanato Beleza galerinha Então é isso daí Valeu E até a próxima